Olá, Paula. Hoje consegui chegar mais cedo. Não tive problemas com o trânsito. Claro. Vassoura não pega engarrafamento. Eu gostaria de que amanhã me desse uma carona até o zoológico. Não precisa. Quem quiser te visitar que vá na sua casa. Trou, quer parar de aborrecer a mamãe? É só uma brincadeira, não tem senso de humor. Senhor, ontem vi a sua mãe falando com o cachorro. Por que será que quando falamos com animais falamos iguais a idiotas? Isso não é verdade. Estou falando normalmente com você.